É isso aí, gente. Chegamos no final da nossa lição de número 3, intitulada O Senhor Reina. E, a partir de sexta-feira, o estudo adicional, a gente vai aqui fazer um rápido resumo. Vamos recapitular mais ou menos aquilo que a gente estudou durante esta semana para que possamos concluir a nossa lição desta semana. Lembrando que o verso especial para memorizar durante esta semana foi o Salmo 93, versículo 1, que dizia o seguinte, O Senhor reina, vestiu-se de majestade, de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Nós acreditamos que o Senhor criou tudo e tudo sustenta. O livro dos Salmos sustenta firmemente essa crença, e ela é vital para a nossa fé. Eu quero ler o Salmo de número 86, no versículo 4 e 5, diz o seguinte, Este Salmo, como tantos outros, reforça a bondade de Deus. E nós sabemos que isso é importante para a nossa fé. Compreender esta verdade de que Deus é bom e faz de tudo por nós, para nos salvar, para nos manter em seu caminho, É fundamental para entendermos melhor descrições variadas das ações de Deus. E aqui no livro dos Salmos nós encontramos muito essas descrições de como Deus age em favor do seu povo. Os salmistas apelam a Deus, que é o Criador, que é o Rei dos Reis, é o Juiz do Universo. É aquele que estabeleceu a sua aliança com o seu povo. Os papéis que Deus ocupa, eles são refletidos em vários títulos que são dados para Ele. Aqui no livro dos Salmos, Deus é chamado de Supremo Pastor, de Rocha da Salvação, de Pai. E nós sabemos que neste mundo difícil, muitas coisas tiram o nosso sossego, o nosso sono. Mas, como estudamos essa semana, temos a certeza de que o Senhor nos criou, nos ama e não vai nos desamparar. Que o seu reino será restaurado neste mundo de pecado no momento certo. Os ímpios que não se arrependerem, infelizmente, não vão poder desfrutar da nova terra que Ele está preparando para nós. Nós acreditamos que Deus é o Juiz e que no tempo determinado Ele fará justiça. Que Ele não se esqueceu da sua aliança. Que Ele nos chama para a fidelidade, para a obediência e Ele cumpre com a parte dEle. Nós entendemos que os seus testemunhos são fiéis, porque tudo aquilo que vem de Deus é bom. Suas leis, tudo aquilo que Ele pede, o que Ele nos mostra, o poder de sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, vão permanecer enquanto Ele permanecer. Bom, no final aqui de sexta-feira, na lição de hoje, do estudo adicional, temos algumas perguntas para consideração. E eu quero avaliar a primeira pergunta com vocês. Ela diz assim, O tema do grande conflito indica que, apesar do governo divino, ainda existe muita turbulência e sofrimento no mundo. É importante entender essa realidade? Claro que sim. Devemos compreender o cronograma divino. Quando nós nos deparamos com coisas ruins, somos naturalmente desafiados a questionar, a duvidar. Bom, mas se Deus é tão bom, por que Ele permite que pessoas sofram? Às vezes, idosos, crianças. Nós estamos acompanhando conflitos no mundo, em alguns lugares. Quantas coisas ruins, terríveis. Nós precisamos entender que o grande conflito, ele vai acabar da maneira como Deus determinou. No momento que Ele determinou. O plano da redenção tem uma sequência. E estamos chegando no final. Temos que confiar. Deus sabe o que Ele faz. E é isso que nós devemos fazer. Compreender a sua revelação e confiar em suas promessas. Bom, quero terminar lendo uma citação de Ellen White no livro Caminha a Cristo, na página 15, que diz o seguinte. Quanto mais estudamos o caráter divino à luz da cruz, mais vemos misericórdia, bondade e perdão combinados com igualdade e justiça. E mais claramente discernirmos as inumeráveis evidências de um amor que é infinito e de uma compaixão capaz de superar a afeição de uma mãe pelo filho rebelde. Que coisa extraordinária, não é mesmo? Em salmos, podemos perceber, mesmo quando o povo enfrentou dificuldades e o juízo divino, resultado de sua própria rebelião, Deus continuava demonstrando bondade e misericórdia para salvar o seu povo. Sua misericórdia dura para sempre. Eu acho que temos muitos motivos para agradecer e louvá-lo, não é? Essa lição foi muito boa essa semana. Que Deus abençoe você e sua família. Que você continue estudando mais e mais a sua palavra. Crescendo em graça. Exercendo seus dons. E sendo uma testemunha fiel aonde Deus colocou você. Grande abraço. E eu quero convidar você para orar comigo nesse momento. Feche seus olhos. Deus e Pai, obrigado Senhor pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra. Pedimos uma bênção especial para o Teu povo em todo o mundo. E também para aqueles que fazem parte de seu povo, mas ainda estão em Babilônia. Estão ainda no erro, sem compreender verdades importantes. Que possamos chegar nessas pessoas, ó Deus, pelo poder de Teu Espírito. Obrigado porque Tua palavra prova e confirma que o Senhor reina soberano. E vai nos conduzir. Permaneça conosco. Salva-nos para o Teu reino, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço. Continue estudando a sua lição. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.